Alô Santa Rita del Paraguai, eu sou o Valdir Anzolin, cantante oficiale de La Bela Polenta. Também toco e canto no programa do Adair Garcia, italiani, tutti, buona gente, leva su bella que leva la luna, il galo canta e a polenta fuma. Abraço a todos e segue o programa do Adair Garcia. Grazie.